Viemos, né, um tempo aqui pra poder fazer um vídeo daquele menininho mais simples, que não tinha nada de simples. Nossa, cara, esse caso. Caramba. Você nunca ouviu esse casinho? Não. Eu não sei. Me lembrou aquela música, né, do menininho de rua, sabe aquela música? Em si, só pra... Me lembrou. Sabe aquela música qualquer? Aquela menino de rua, tem um garoto do não sei o que baiano. Pepe Moreno. Pepe Moreno, me ajuda, Pepe Moreno. Sou um garotinho. Me lembrou essa música, não sei porquê. Como que dá você ainda? Não lembra. É aquela. Eu sou um menino de rua, me ajude, não é assim? Eu não lembro direito. Leilosa que é velho assim. É, Pepe Moreno. Eu lembro, eu lembro. Me ajude, Pepe Moreno. Foi um sucesso essa época. Um sucesso que a Pepe Moreno gostou ainda. Ganhando dinheiro do caramba. Eu lembrei, mas é porque eu pensei que tivesse a ver, né? Mas não tem a ver. A criança em si, né? Dessa história aí, ele não tem nada a ver. Porque a criança, normalmente, ele é... Como fala? Ele é... Inocente. Inocente, né? Normalmente é. Mas só que... O pai? Os pais não, né? Entendeu? E tipo... Pô, o radioativo que fez, né? A gente fala agora rato ativo, né? Rato ativo? É rato ativo. Rato ativo. Ele é bem ratinho mesmo, né? Parece um ratinho, não parece? Parece, né? O Stuart Lear. Isso aí. Enfim. Aí fizeram a vaquinha pra ele. Eu sei que deu uns 70 mil reais. 70 mil? Sim. Eu lembro que foi em 65 que eu me recordo ainda. Foi mais de 60. Isso. Aí eu fui lá gravar um vídeo, pegar a parte do drone lá e tal. Aquele negócio. Quem não é visto, não é lembrado. Se você pode ir num lugar com pessoas que são grandes e você bater um papo, trocar uma ideia, já é positivo. Isso. Na época que eu fui lá, tomei um café com o Jonas, tomei com o Marcos, né? Fui com o THG, que ele tava lá no sítio lá em casa. Eu lembro que tava junto nessa época. Porque o THG, ele tem um princípio de depressão e tal, sabe? Então foi meses querendo levar ele lá pra casa, pra poder conversar, pra poder trocar ideia, né? E o THG, ele é assim, ele meio que é um foguete, sobe e tal, ele tá subindo, tá subindo, depois depressão vem. Então ele some, se você reparar. Aconteceu isso várias vezes na vida dele, do cenário e tudo. E ele tinha o potencial total de estar estouradaço, né? E daí... A gente fica falando as coisas, brincando. A gente só sabe que ele vem brincando às vezes, né? Mas a gente não sabe disso aí, entendeu? A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Exatamente. Então, tipo assim, aí eu levei ele lá, ele tava lá em casa, a gente fazia uns churrasquinhos, ele fazia a live dele. Ele falou, pô, eu queria ir lá. E eu sou daquele cara, eu vou ali. Que tava lá na Luz Grande do Zé, eu falei, vou ali. Vai aonde, Zelda? Vou ali em Belo Horizonte. Ali, oito horas de viagem, dirigindo. Vou e volto rapidinho, dois dias, cinco lá em um lugar. Então, vamos lá, THG. Aí nós fomos e tal. E nessa época o gato comprou uma queta de roupa pro menino, telefone e tal. Aí, o fulano lá. Fulano quem? Querendo mais coisas? O pai do menino querendo mais coisas, entendeu? Tipo assim, pô, e é uma das coisas que só quem conhece sabe, né? Você já fez pelos meninos e eu sei o tanto que o gato também faz pela galera, né? De coração mesmo. Ajuda muita gente. Então, tipo assim, é foda, sabe? É muito foda isso. Então, no final da história, o cara é esperto pra caramba, né? O cara tava sendo ajudado, tendo um apoio forte. Aí foi oportunista, aproveitou a situação pra querer mais ainda. Isso. Mas enfim, nem tudo hoje em dia, né? Nem sei como tá tudo aí. É o menino do emulador? Não, é o menino que falou que não tinha diamante, né? Que ia dar diamante pro THG Noé que jogou com ele, né? É, com latinho, o Croucher Fox até chorou ainda, em live, muita gente. Esse dia também, esse dia encheu de lágrimas também. Olha como que é as coisas, eu tava pra ir pro interior já. Eu tava pra ir pro interior. E mora perto da minha mãe. O que que eu fazia? Vou dar um passado lá. Que eu ia ajudar. Eu tava na God ainda. Foi, o pessoal tá indo. Foi assim, God, ó. Como que lembrei. Ainda eu não estava na Los Grandes, eu estava na God ainda. Tava, tá, na verdade. Ó, o pessoal vai lá, gravou um vídeo. Que foi a Maele, foi buscar ele. Deu nem tempo. Aí, exatamente, você falou, eu vou dar um pulinho lá. Aí você foi e pensou assim, foi, pô, acho que eles podem achar que eu vou ser oportunista. Você falou desse jeito comigo. Então, eu não vou ir, né? Aí você não foi, mas depois eu vou ajudar de alguma forma. Foi isso. Aí aconteceu isso. Tá, então você que quer ver os cortes aí, tá vendo essa live aqui, galera? Se for cortar alguma coisa, coloca o canal do God na descrição aí, pra dar uma fortalecida também nos cortes. Lembrando que eu só posso postar os cortes depois de 24 horas, beleza? Conto com a colaboração de vocês aí e pelo carinho.